Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje temos mais notícias sobre a nova atualização do PKXD Bom galera, o PKXD já voltou tudo ao normal como era antes Mas a produção ainda vai contar mais sobre o que vem por vir Que a Gossip Girl falou Então, conta aí pra nós produção Fala galerinha top do meu coração, meu povo, minha pova Como é que vocês estão? Espero que seja tudo belezinha Porque a gente tá aqui com mais uma novidade Trazendo um spoiler aqui que a Gossip Girl deixou pra gente aqui ontem E eu vim correndo contar pra vocês Então galerinha, fiquem atentos aí Mas antes de eu contar aqui o spoilerzinho e soltar pra vocês O que tem que fazer, Isadora? Deixa o dedão no like Se inscrever aqui no meu canal Ativar o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todas as novidades Novidades E compartilhar muito Pra trazer mais galera aqui pra conhecer o canal Isadora Gonçalves E se inscrever também Então galerinha, bora que bora Vou contar pra vocês Primeiro vocês estão vendo aí que o mundo PKX voltou ao normal Olha aí galerinha Saiu aquele tema de Natal Saiu a neve e os patins A Isadora tá triste, gente Ela se acostumou a andar de patins Tinha uma velocidade boa Era tranquilinha, era gostoso Era diferente Acabou a neve aí Olha o mundo lá, ó Ela tá mostrando de cima aí dentro da torre aí, ó Acabou a neve, gente Só tem verde, verde, verde agora É até estranho, né? De olhar Porque a gente acostuma com tudo branquinho De repente muda assim Né? A gente fica meio assim E tudo assim, assim, assim E aí a gente fica meio assim Então continuando assim Irei falar pra vocês o que a Gossip Girl contou pra gente Bom, galerinha Eu vou ler aqui pra vocês agora O e-mail que a Gossip Girl mandou pra gente aqui Com as novidades Uma mensagem muito importante, tá? Uma mensagem do Admin Aí ela começa dizendo Hoje quando eu acordei Eu estava super disposta a voltar na casa do Admin Para conversar sobre a minha investigação Se você não viu o vídeo anterior A gente contou que ela esteve lá na casa do Admin Bisbilhotando Ouvindo lá na fresta lá da janela Da porta Querendo saber o que eles estavam conversando Ele unindo E ela ouviu uma conversa E ouviu um barulho Se você não viu o vídeo anterior Corre lá pra assistir Aí ela continua Porém nem deu tempo de sair de casa E eu recebi uma mensagem dele no meu celular Acredita? Olha! Ela recebeu uma mensagem da Admin No celular dela Que chique! Então vamos lá Vamos ver o que a Admin falou pra ela Oi Gossip Girl Já faz um tempo Que uma instabilidade na energia do nosso universo Ocasiona uma série de coisas estranhas Isso eles falaram lá no outro vídeo Que a gente mostrou pra vocês Recebi muitos relatos e fotos desses acontecimentos E acredito que você também É, porque a Gossip é investigadora Então ela está por dentro das novidades Eu estou trabalhando com o Ninda Em algo que pode estabilizar essa energia E trazer de volta a normalidade para o nosso universo Mas isso só será possível com a colaboração de todos Me ajude a comunicar o máximo de pessoas Que estejam dispostas a fazer parte disso Prometo que será algo incrível Tururururu falou Admin Ele se despediu aqui da mensagem E a Isadora vai dar uma volta no mundo aí Pra eu mostrar pra vocês Gente, tá tudo na mesma Não tem novidade É, gente, como estava antes A gente ia até fazer uma live Mas como está como era antes A gente pensa em não fazer É, ainda não temos novidades Mas teremos, né? É, fiquem ligados aí Porque assim que tiver qualquer coisa a gente avisa Eu sabia que ele poderia resolver E de quebra me poupou o trabalho de investigação Pela mensagem acredito que deve ser algo Que envolve muitos cidadãos Preciso encontrar pessoas dispostas a ajudar Por isso estou te mandando esse e-mail Precisamos estar prontos Quando o Admin fizer o próximo chamado Eu estou pronta Você pode me ajudar a encontrar mais pessoas? Posso contar com você? Vamos juntos trazer a estabilidade de volta Para o nosso universo Beijinhos Gospiguel Então, gente Eles estão prometendo uma coisa muito grande Eles estão convocando muitas pessoas Eles estão falando que estão precisando de muita galera Muitas várias de milhões De enormes várias outras montes Ai, meu Deus Você é o meu jeitinho de falar Você já conhece Então, eles estão convocando uma galera A galera que já é do PKX Está convidando galera nova Porque o negócio vai ser grandioso, gente Eles estão prometendo uma coisa grande Por isso que ainda não saiu Está todo mundo na expectativa há vários dias Desde o dia 6 de janeiro Todo mundo esperando essa atualização E nada de chegar, nada de chegar E aí, hoje voltou Com a atualização antiga Tirou tudo de Natal Mas ainda não veio a novidade É o que está todo mundo esperando Coisas novas E eles estão prometendo coisas grandiosas Eu arrisco dizer Pelo esse e-mail aqui Pelo outro vídeo que eu falei com vocês Que eu já tinha dado algumas informações Eu arrisco dizer que vai ter um terceiro mundo E vocês adoram? Eu arrisco dizer que O tema vai ser praia Isso eu estou falando Desde o início, gente É um total Isso aí todo mundo está falando também Então é uma coisa muito grande, gente Porque está dando muito trabalho Então se tivesse Foi uma coisa simples Uma atualização Uma coisa simplesinha Já tinha soltado Então são mudanças radicais São mudanças grandes Se fosse pequena Essa porta eu acho que vai abrir Todo mundo está falando É, eu acho que todas as portas vão abrir Vai acontecer Vai aumentar essas lojas Eu acho que vai ter terceiro andar lá na escola Playground, como eu já falei no outro vídeo Banheiros Lanchonetes maiores O pet shop Vai ter mais produtos Portas irão se abrir Lá na Crazy Room também Dentro do robôzão Tem uma porta fechada Eu acho que vai abrir As mudanças estão Prometem ser grandes, gente Porque senão já teria saído a atualização Se fosse uma coisa simples Já tinha saído, galera Como está demorando Existe muito suspense E muito trabalho em cima disso É coisa grande, galera Pode esperar Pode pagar para ver Então fica ligado aqui no nosso canal Ativa sempre o sininho Deixa aí Confere aí Se o seu sininho está ativado Na opção todas Porque quando tiver novidades Spoilers Quando atualizar A gente vai correr para cá Para mostrar para vocês O que mais você tem que fazer, Isadora? Além do sininho Deixa o seu like Inscrever aqui no meu canal Ativar o sininho das notificações Compartilhar para geral E comentar Aqui também, gente Quais são as suas teorias? O que vocês acham que vai modificar? Eu acho que vai modificar bastante a torre Vão abrir todas as portas Quem sabe não todas Mas eu acho que portas irão abrir sim O tema vai ser praia Então, galerinha Não perde aí os nossos vídeos E eu acho que eu também concordo um pouquinho Com a produção Que vai ter talvez um novo mundo Não perca os nossos vídeos Que vai ter coisas bombásticas Aqui para vocês Então, um milhão de beijos para vocês E até o próximo vídeo Da Isadora Gonçalves Tchau, galera Tchau Volta pra água Tchau, gente